Enigma do Oriente Vai pensar em mim sábado e no domingo? Nós vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo, tá bom pessoal? Você só tem que mentalizar a pessoa e nós vamos saber, descobrir, se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, tá pessoal? Eu leio todos os comentários que vocês colocam, muito obrigado. Vocês são demais, tá? Gratidão total por vocês comentarem nos nossos vídeos aí. Estou muito feliz que muitas pessoas estão conseguindo os objetivos, né? Isso é bem legal para o canal. É sinal que eu estou conseguindo realmente introduzir um pouco de positividade na cabeça de vocês, né? Isso é muito bom porque isso volta para a gente de uma forma benéfica. Onde conseguimos, sim, os nossos objetivos. Tem gente que reluta ainda. Tem gente que ainda prefere reclamar da vida. Mas não dá para convencer todo mundo, né? Mas a maioria já está caindo na real que quando você é positivo, você atrai as coisas boas. E isso é gratificante para a gente, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui. E vamos à nossa tiragem do dia de hoje. Vamos lá, pessoal. O tema é Essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo? Mentaliza aí. Opção 1, os Exus. Opção 2, Omoluz. Roubalou aí. 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Ou para a pessoa Amor Novo, tá, pessoal? Uma pessoa que você está conhecendo. Entenda bem. Lembrando que é uma tiragem que não tem como combinar com todo mundo Porque são várias energias, tá bom? Na dúvida, faça uma consulta particular com a sua energia. Aí é 100% certeiro tudo que sai, tá bom? Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Limitada, tá, pessoal? A promoção vai acabar Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Então, para você que não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo Faça a sua escolha com mais... Depois de uma oração, da forma que você quiser, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número 1 A opção dos Exus, tá? Do Exu Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Presta atenção no que está sendo falado, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos lá? Quero agradecer a todos vocês, gente Muita gente deixando o nome, participando Muito obrigado, hein? Vamos descobrir aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Mentaliza a energia dessa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Vamos ver qual é o recado do universo para você, para essa situação, né? Qual será o recado? Canal Enigma do Oriente Traga as energias da pessoa para cá Bom, para você que escolheu a opção número 1, tá? A opção dos Exus aqui Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo, tá? Será que essa pessoa vai pensar em você? Vamos ver Vamos descobrir Então, pessoal Para você que pensou em uma pessoa, tá? Lembrando que a opção número 1, para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Aqui vai sim, gente A pessoa vai pensar sim Ela vai pensar em dar um reviravolta nessa situação Ela vai pensar em oferecer algum tipo de estabilidade para você É uma estabilidade que ela já vem planejando, tá? Se a pessoa está com mais clareza mental É uma pessoa que está querendo viver bons relacionamentos com você novamente E é uma pessoa que ela entende Que o melhor momento para agir é esse momento que está chegando, tá? Ela vai pensar sim em você Nesse sábado ou nesse domingo Planejando sim, tá? Em ter uma situação com você novamente É uma pessoa que pretende ter Uma correspondência sua Ela vai tomar algum tipo de iniciativa Aonde ela vai esperar que você a corresponda, tá? Eu vejo essa pessoa tomando uma posição Em relação a você E reavaliando alguma coisa que aconteceu entre vocês, tá? Esse é o pensamento dela É uma pessoa que ela vai querer se comunicar com você Ela está buscando um autoconhecimento Para poder agir com sabedoria em relação a você E ela vem planejando isso, tá? Para poder não errar Para não errar novamente com você Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder E sabe que tem que fazer uma escolha Para seguir a direção correta, tá? Essa pessoa vai ter que fazer uma escolha Para ficar com você Para voltar para a sua vida A escolha não quer dizer que seja só uma outra pessoa Pode ser qualquer outra situação Mas envolve você em uma outra situação Trabalha, amigos, faculdade Alguma escolha ela vai ter que fazer Para poder voltar para a sua vida De novo, a cara está falando de escolha Essa pessoa tem paixão por você Entendeu? E ela está com muita vontade de superar Qualquer tipo de obstáculo Que pode estar acontecendo entre vocês Para ela poder realmente voltar para a sua vida E acabar com esse sofrimento Que ela está passando também Tanto ela como você Estão sofrendo por essa situação Veja essa pessoa com muito desejo Muito desejo por você Muita vontade de se envolver com você De novo, tá, gente? A pessoa entende Que você é uma pessoa Para formar uma família Essa pessoa entende Que você é uma pessoa maravilhosa Para estar ao lado dela Muitos aqui já tiveram até uma família Com essa pessoa Moravam juntos, tá Essa pessoa vai voltar Quem não morou junto com essa pessoa Essa pessoa que deseja sim Um dia morar com você Quer uma reconciliação Porque você é uma pessoa Como acabei de falar Para ter uma família E essa finalização que teve entre vocês Que a maioria Houve uma finalização Está trazendo sofrimento Tristeza e derrota Para essa pessoa Essa pessoa está arrependida E quer consertar tudo isso Ela já planeja em voltar Para os seus caminhos Por mais que não pareça Ela quer voltar Para os seus caminhos, tá Porque está arrependida E vem planejando Consertar as coisas Em relação a você Para você que não está Separada dessa pessoa Essa pessoa se afastou de você Estava fria E agora ela quer realmente Valorizar você Da forma devida Essa pessoa te ama muito Mas parece que ela não se comunica Não fala, né gente Ela não diz o que sente Ela tem muito medo de te perder Com isso traz uma insegurança para ela Uma confusão emocional Aonde ela começa a errar Às vezes com você Mas a pessoa tem sentimento sim Pensa muito em você E deseja sim Ter mais uma oportunidade com você Para poder mostrar Para você que ela pode sim Fazer tudo diferente Do que ela já tenha feito Muito bonita Essa tiragem aqui, tá gente Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp WhatsApp 21997037548 Recalhe do universo para essa situação Alma gêmea Sim, esta é a sua alma gêmea Essa pessoa que você trouxe para a mesa Total possibilidade de ser a sua alma gêmea Só não posso te dar certeza Porque é uma tiragem para várias pessoas Por isso A importância de fazer uma consulta com a sua energia Essa situação envolve um casamento Gente Essa pessoa realmente tem amor por você Não é mentira Não é ilusão da sua parte Salve os Exus Lembrando, pessoal Não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho Jogamos buzios, tarô E também baralho cigano, pessoal Quero agradecer a todo mundo Que está participando do canal Um amigo meu lá de Buenos Aires Mandou lá Falou que está lá em Buenos Aires ouvindo a gente Um beijo para o pessoal da Argentina Pessoal de Camarões Pessoal da França Venezuela Alemanha Pessoal do Brasil, logicamente São Paulo, Rio de Janeiro E as demais cidades Pessoal de Portugal, que está sempre aqui Pessoal da Holanda Suécia, Suíça O canal Enigma do Oriente está no mundo inteiro Gratidão a todos vocês Que representam o povo brasileiro Nesses países que eu falei aí Tá bom, gente? Eu sou Igor Silva Opção 2 Opção de Omolu Obaluae, gente Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Nesse sábado Ou nesse domingo Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Mentaliza esse ser humano, pessoal Traz energia dessa pessoa para cá E vamos desvendar Vamos descobrir Lembrando Não tem como a tiragem combinar com todo mundo Por isso Faça uma consulta só com a sua energia Tá bom? Vamos que vamos, pessoal Canal Enigma do Oriente Viemos para ficar Gente do céu Eu nunca vi isso Você quer celebrar tudo Gente Se a pessoa te ama muito A pessoa entende que você é o mundo da vida dela Você traz plenitude Sucesso Você traz felicidade E vocês vão viver momentos felizes Logo, logo, gente Pode esperar Que aqui existe muito amor Essa pessoa Essa pessoa hoje acordou para a vida E sabe que você ama muito Tá, gente? É uma pessoa que tem um autocontrole emocional muito grande Mas ela vai se revelar para você Ela vai falar que te ama Tá bom? Essa pessoa aqui descobriu Que você representa para ela O mundo Para quem está separado Vai vir um novo ciclo para vocês Onde eu vejo uma nova oportunidade acontecendo entre vocês, gente Essa pessoa aqui sabe que te ama Mas tem muito amor aqui E também tem muito desejo Vai haver um reinício aqui Sem dúvida nenhuma Com muita paixão Com muito desejo sexual, tá? Essa pessoa hoje está com a visão diferente, tá, gente? A pessoa hoje acordou Decidindo viver a vida dela Ela vai tomar as rédeas da vida dela Para poder viver Os pensamentos dela referentes a você são esses Sentimento de paixão, de desejo Sentimento de sucesso Sentimento de honestidade e clareza Essa pessoa Se ela não mudou ainda Ela está mudando, tá, gente? Mudando E essa pessoa aqui, realmente Ela vai sim Querer reconquistar você Seja como for Independente se você está separado ou não Essa pessoa vai querer te reconquistar Porque Essa pessoa entende que você é uma pessoa iluminada E você ilumina a vida dela, tá bom, gente? Eu vejo essa pessoa com mais pureza Com mais clareza Com mais alegria E com mais leveza Nos seus caminhos De novo, tá, gente? Essa pessoa aqui, ó Saiu o casal Rei e a Rainha de Ouro, gente Vocês formam o casal Vocês têm um elo muito forte Vocês juntos Podem alcançar A estabilidade máxima do amor Da área financeira, tá? Eu vejo a harmonia Voltando a reinar entre vocês Eu vejo bons momentos Entre vocês e a família Vocês vão Ter novamente uma família Ou vão construir uma família, tá? Você e essa pessoa Estão muito ligados, tá, gente? Eu vejo aqui Vocês têm uma ligação De outras vidas, tá, gente? Essa pessoa e você De novo falo Nasceram pra ter Uma história novamente Por quê? Vocês já vivenciaram Em outras vidas Uma história E vocês juntos Vão ter muita estabilidade Financeira, tá? Embaixo só saiu Carta de Ouro, pessoal É... Nunca vi isso na minha vida Eu vejo vocês Tendo uma estabilidade Total com essa pessoa Melhorando muito bem Financeiramente Vocês comprando Uma casa, tá? Também Pra quem já tem casa Vai ser um carro Que vai comprar Mas você com essa pessoa Você tomando Uma rédea da vida De vocês Pra muitos aqui Também pode ser Uma sociedade Essa pessoa vai trabalhar Com você Ou vai voltar A trabalhar com você Com isso Vocês vão ter Conquista máxima Financeira e estável, tá? Eu vejo essa pessoa aqui Te mandando notícias Inesperadas Onde vai trazer Uma reviravolta Nessa situação Quem está separado Vocês vão voltar Definitivamente, tá? Eu vejo essa pessoa Já planejando isso Com muita clareza mental Gente, você Você que está vendo Esse vídeo Escolheu a opção Número 2 Anota o que eu estou Te falando Você vai ser feliz Novamente Com essa pessoa Tá? Essa pessoa E você Merecem Ter estabilidade Merece Ser feliz Vejo uma reconciliação Uma nova oportunidade Que aguardam Vocês juntos Essa pessoa Volta com uma compreensão Maior da vida E com um desejo Maior de viver Ao seu lado E juntos Vocês vão entrar Numa sintonia Onde vocês vão conquistar O tão sonhado amor A tão sonhada harmonia O prazer De vivenciar a vida Com alguém Que nos ame de verdade Você realmente Está de parabéns Que escolheu Essa opção número 2 Talvez tenha sido A tiragem mais bonita Que eu fiz até hoje Aqui Tá gente Uma energia fantástica Mas como sempre Não tem como combinar Com todo mundo Por isso Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Pessoal da opção 2 É claro que essa pessoa Vai pensar em você Dessa forma que eu te falei Tá gente Nesse sábado Nesse domingo Ela vai pensar muito em você Recado do universo pra você Liberte É hora de retomar O controle da sua vida Gente Alma gêmea Sua situação envolve Uma alma gêmea O universo fala Gente Por isso que tanta sintonia Vocês vivenciaram Uma vida com essa pessoa Em outras vidas Isso aqui está certo Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Promoção Por tempo limitado Tá Fazemos Fazemos qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Opção número 3 A opção de Pai Xangô Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova É uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Tá bom Vamos ver aqui Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Honeste domingo Será que ela vai pensar Como vai pensar Como vai agir Eu só preciso Que você mentalize Essa pessoa Tá bom Traz a energia Dessa pessoa Só pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos descobrir Estão gostando Do canal? Perguntinha básica Você já deixou O seu like Hoje no canal? Já ativou O sininho? Poxa Ainda não? Caramba Vamos lá Canal Canal Enigma Enigma Do Oriente Eita Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Essa aqui É a minha opção Canal Enigma Do Oriente É o canal Que mais cresce Pessoal Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dela pra cá Por favor E vamos descobrir Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Tá? Vamos ver Pessoal Pessoal Que escolheu O pai Xangô Lembrando A opção 3 São pra pessoas Que nunca tiveram Nada com essa pessoinha É alguém novo Que está na sua vida Ou uma amizade antiga Mas você nunca Teve nada Com essa pessoa E agora Vamos descobrir Se ela vai pensar Em você Neste sábado Neste domingo Traz a energia Dessa pessoinha Pra cá E vamos juntos Descobrir Vamos descobrir Se essa pessoa Vai pensar em você No dia de hoje Canal Enigma Do Oriente Então pessoal Pra você Que escolheu A opção Número 3 A opção De o pai Xangô Você que nunca Teve nada Com essa pessoa Se a pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Pessoal Vai sim É uma pessoa Que eu vejo Que ela já tem Um planejamento Na vida dela Se dependesse dela Já estaria na sua vida Mas é uma pessoa Que ela é um pouco Fria Então é uma pessoa Que demora um pouco Pra tomar algum tipo De atitude É uma pessoa Que está buscando Ter compreensão Das coisas Pra ter ideias Mais claras Referente a você É uma pessoa Que vem equilibrando As coisas Ela vem tentando Equilibrar as coisas E ela É uma pessoa Que pensa sim Em você Só que ela Pensa de uma forma Que não sabe O que vai fazer Com essa situação É uma pessoa Que ela sofre Por não estar perto de você Ela se sente triste Sente sozinha Sem você Mas ao mesmo tempo Quando ela está com você Ela não valoriza você É muito louco isso Eu vejo essa pessoa No momento Pensando em você Com muita tristeza Ela gostaria de estar com você E ela está pensando Nesse afastamento Que vocês tiveram Ela sabe que Ela está se sentindo Isolada sem você Tá Lá dentro Dos sentimentos dela Ela sabe Que você está fazendo falta E eu vejo ela Querendo buscar Uma superação Para poder Se reaproximar De você Tá Essa pessoa Tem já um sentimento Por você Por mais que você Não teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Tem sentimento Por você sim É uma pessoa Que ela Começou essa amizade Entre vocês Veio carinho Você sempre foi Muito atencioso Com essa pessoa Atenciosa E você sempre Veio dando vida Para essa pessoa Você vem dando Esperança Para ela E essa pessoa Gosta muito De você E falo mais Você e essa pessoa Já vivenciaram Em outras vidas Um relacionamento Por isso que você Não consegue esquecer Essa pessoa E essa pessoa Também não te esquece Para você Para você Que acabou De conhecer Essa pessoa Você sente Que já conhece Ela antes Por isso Eu vejo Que essa pessoa Vai querer ter Uma conversa Franca Com você Eu vejo Que você Tem uma importância Muito grande Para essa pessoa E essa pessoa Hoje Ela busca Uma tranquilidade Para saber O que vai fazer Com você Ela pretende Trazer uma harmonia Só que ela está Buscando equilíbrio Ela vai agir Com calma Para poder fazer A coisa certa Mas ela pensa Assim em você Ela não deixa De pensar em você Eu vejo Para quem está Separado Vai começar Um novo ciclo Tá gente Ela vai se Reaproximar De você Para quem Para quem Estar junto Essa pessoa Vai se permitir Vivenciar O que ela está Sentindo em relação A você De novo Sai outra carta Falando de conexão De vidas passadas Você e essa pessoa Já tiveram uma história Gente Isso aqui é fato Tá Você e essa pessoa Representa parceiros Ideais Vocês se combinam Tá E o ciclo de vocês Não acabou Vai vir uma nova oportunidade Para vocês Se reaproximarem Para quem não está Tão juntos Agora no momento E vejo você E essa pessoa Resolvendo os obstáculos Para poder conseguir Ficar juntos E ficar juntos Essa pessoa Vai passar por cima De qualquer coisa Que estiver Afastando você Dela Entendeu Se ela seguir o coração Ela faz isso Muito rápido Se ela continuar No racional Ela demora mais um pouquinho Mas mais cedo Mais cedo Mais tarde Ela vai fazer Eu vejo essa pessoa Querendo te ofertar amor Tá Querendo se comunicar Com você Querendo falar O que sente Querendo trazer Uma notícia Para você Muitas pessoas Estão separadas Se a pessoa Quer te contar Alguma coisa Da vida dela Você faz falta Se a pessoa Tem paixão Por você Mas é uma pessoa Vou repetir Uma pessoa parada Uma tartaroguinha Mas ela tem Sentimentos por você Sim, tá E cedo Ou mais tarde Ela vai se declarar Para você Pode esperar aqui Eu vejo essa pessoa Aqui estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você Ela não perdeu a esperança Mas ela sabe Que para ter Esse relacionamento Ela tem que Trabalhar duro E se dedicar Para superar Os obstáculos Tirar um obstáculo Que está na vida dela Para poder sim Ficar com você Tá gente Eu vejo essa pessoa Buscando um equilíbrio emocional Ela está muito triste Sem você Você está fazendo falta Na vida dessa pessoa Eu vejo ela Querendo se movimentar Ela acredita Nos seus sentimentos Ela sabe Que você gosta dela E ela entende Que você não vai Desistir dela Tá bom Ela está Realmente Tirando tempo Para ela Para ela ganhar Forças Para ela tomar As decisões Que ela tem Que tomar E de novo Sai falando Que ela tem Que escolher Entre dois amores Ela tem que escolher Entre dois amores Para ficar com você Eu vejo Total possibilidade Dessa pessoa Escolher por você E ela vai Queirar uma segunda chance Ela vai se reaproximar De você Se não combinou Com a sua realidade A opção De Pai Xangô Faça uma consulta Particular O WhatsApp Você já sabe É o 2199 703 7548 Recado do universo Para essa situação Seus sentimentos São reais E vale a pena Explorar Essa pessoa Tem sentimento Por você O seu também É muito forte Você gosta Dessa pessoa E aqui pede Para você não Deixar questões Financeiras Abalar O seu lado Amoroso Abalar O seu lado Emocional Na área Do amor Tá Se controle Controle Essa situação Que você Vai conseguir Sim A pessoa Que você Tanto ama Se essa Pessoa É o seu objetivo Você vai conseguir E neste sábado Nesse domingo Ela vai pensar Em você Sim Pode ter certeza Do que eu estou Te falando Se não Combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De magia Em especialidade Na área Amorosa Promoção Por tempo Limitado Aonde eu Respondo Cinco pessoas Por um valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Quero agradecer A todo mundo Que está Deixando Nos comentários Pessoal Muito Obrigado Opção Número 4 Opção De pai Ogum Pessoal Para quem Nunca Teve nada Com essa Pessoa É uma Amizade Nova Uma Amizade Antiga Uma Pessoa Que você Que você Que seja Seu Amor Seu Novo Amor Será Que essa Pessoa Vai pensar Em você No dia De hoje No sábado No domingo Vamos ver Se ela vai Pensar Em você Neste sábado Ou Neste domingo Traz Energia Desse ser humano Para cá Por favor Mentaliza Vamos descobrir Juntinhos No meu No nosso No seu Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Opção Do pai Ogum Opção 4 Vamos ver Se ela vai Pensar Em você Mentaliza Por favor Essa Pessoa Traz Energia Dessa Pessoa Para cá Lembrando É uma Opção Para quem Nunca Teve nada Com essa Pessoa Somos Do canal Enigma Do Oriente Quero agradecer A todo mundo Que está Compartilhando Esse vídeo Todo mundo Que está Colocando Esse vídeo Em grupos Todo mundo Que está Deixando Seu like Está se inscrevendo No canal Muito obrigado Conforme você Faz para o canal Automaticamente Volta para você Uma troca De energia O universo Te dá em dobro O que você Está fazendo Então Pessoal Para você Que escolheu Opção 4 Opção Do nosso Querido Pai Ogum Se essa Pessoa Vai pensar Em você Neste sábado Ou nesse Domingo Vai sim Pessoal Essa pessoa Essa pessoa Vai pensar Já está Pensando Em tomar Uma atitude Relacionada A você É uma pessoa Que ela está Pensando com clareza Está no racional Ela está querendo Ter vitórias Com você Triunfos E quer sim Ter uma conversa Franca com você Para quem se afastou Esfriou as coisas Vai ter uma grande Virada E essa pessoa Se reaproxima É uma pessoa Que está à espera De você Por quê? Porque sente amor Você traz felicidade Para ela É uma pessoa Que espera Ter notícias Suas Ela tentou Se afastar De você Mas tem muito Apego Para quem Essa pessoa Não tentou Se separar Não está afastado Essa pessoa Está fria com você Mas ela vai voltar A ser mais quente Entendeu? Mas para muitos Essa pessoa Se afastou E vai ter uma Reconciliação Entre vocês Provavelmente Se trata de um triângulo Por que o triângulo? Essa pessoa tem alguém Que ela não está bem E você chegou Balançando o mundo Dessa pessoa E essa pessoa Está pensando demais Em você Para quem não é triângulo Essa pessoa Já está apaixonada Por você E quer te dar Uma oportunidade Essa pessoa Que já pensa Em te procurar Pensa Em ter Uma ação Vai agindo racional É a pessoa Já tem ciúme de você Gente Ela vai agindo racional Para vir conversar Com você Eu vejo Que você Vai descobrir Algum tipo De notícia Ruim Vinda dessa pessoa Em relação a ela Ela está passando Por algum momento Alguma coisa difícil Onde você vai dar Um apoio Para essa pessoa Ela vai te dar Notícia De alguma coisa Que ela está rompendo Que eu vejo Ela se libertando De uma situação Muitos é o triângulo Ela vai se libertar Você vai saber Dessa notícia Ruim Aonde ela vai precisar Do seu apoio Ela vai se jogar Nos seus braços Porque essa pessoa Já tem paixão Tá gente Tem paixão Por você Tem desejo E ela entende Que você é o caminho Certo Para ela ter vitórias Tá gente E ela vai se movimentar Ela já está Pensando em tomar Algum tipo de ação E vejo ela se declarando Para você Ela querendo sim Você na vida dela Para vocês terem sim Um romance Tá bom Não combinou Com a sua realidade O whatsapp Está aqui Só você chamar E participar Da promoção Ou marcar Sua consulta Tá bom Recado do universo Para você Vale a pena esperar O tempo divino Está agindo Na sua vida amorosa Situação exige Que você tenha fé Se você quiser Gente Se você tiver fé Essa pessoinha Vai ser sua Mais uma Do canal Enigma Do Oriente Um beijo No seu coração